Os animais que vivem nas montanhas ao redor do mundo precisam se adaptar bem às condições desafiadoras desse ambiente. As cabras de montanha, por exemplo, têm cascos largos e flexíveis, que proporcionam estabilidade em terrenos rochosos. Elas costumam viver nessas áreas de montanha, onde podem encontrar alimentação adequada, abrigo e água. Essas áreas podem incluir encostas rochosas, prados alpinos e áreas florestadas. Viver nesses ambientes pode parecer desafiador, mas tem suas vantagens. Elas ficam protegidas de inúmeros predadores que poderiam atacá-las em outras regiões. Além disso, mesmo os predadores mais eficazes do mundo podem se dar mal se atacá-las aqui. E nesse caso, um leopardo. Não sabia que as cabras iriam fazer isso no momento que ele atacou elas nas montanhas. Esse é um momento inacreditável que um grupo de cabras das montanhas foi visto correndo desesperado com medo de um leopardo das neves. O felino apareceu do nada e atacou. O leopardo saiu correndo em alta velocidade atrás das cabras. Mas as cabras sabem correr nesse território. Um grupo de cabras saiu correndo para um lado, enquanto o predador foi atrás de uma cabra com seu filhote. Porém, ele não chegou nem perto de alcançá-las. Dessa vez, esse leopardo aprendeu uma dura lição. Se não for pegar de surpresa, ele nunca vai saborear a carne dessas cabras velozes.